Oi queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é uma collab com a Carla Patrícia, minha amiga super querida, e a Rai, minha amiga querida também. Então não te esquece se tu gosta de ouvir sobre perfumaria, se tu gosta de ouvir sobre collabs, produtinhos de beleza também, que a gente fala aqui sobre hidratantes, essas coisas desse universo que a gente ama. Não te esquece de deixar aquele like aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho e me acompanhar pelo Instagram também, é Perfume Terapia Lívia, me acompanhem por lá, porque seguido tem saído stories, a gente se comunica super bem por lá. Então eu e as gurias, a gente resolveu escolher esse tema, tá esquentando, né gente, o verão tá chegando aí. Então são 10 perfumes importados pro calor, tá? Então eu vou trazer assim uns cítricos, vou trazer uns mais frescos e vou trazer outros com coco, porque eu acho que o coco é muito tropical, traz muito essa vibe praiana, essa vibe assim verão, né? Frutinhas, também aquele toque de drinks, eu adoro. Então não se esqueçam de ficar de olho aqui, assistam todo o vídeo, porque tá cheio de dica legal pra vocês. Vou começar falando do meu batom, o batom que eu tô usando hoje é da Lancome, e a cor é essa aqui, Kiss Me Rub, é o nome da cor. A cor é o... deixa eu ver se tem número... 03, é a cor da linha Lé Absolu Rouge. Muito bonito esse tom, né? Eu até achei que ele era mais clarinho, ele é assim um rosado, nude, mas mais fechado, mais... mais escuro, ó. Ele não é muito clarinho, não. Mas eu achei num tom bem versátil, acho que dá pra usar com bastante coisa, né? Vamos começar o vídeo, então? Vou começar falando de um pra vocês que eu adoro, que é o Be Delicious da Dona Karan. O verdinho, eu já tive o vermelho também, o vermelho é mais frutado, é menos fresco e é mais frutado. Esse aqui é bem fresco, ele tem um toque de pepino, assim, um toque muito fresco mesmo, de massa verde. Eu sinto esse cheirinho de massa verde nele, muito amescarado, muito limpo. Ai, é um cheiro muito fácil de agradar, muito verão também, acho que vai super bem também pra presentear, assim, principalmente meninas, sabe? Eu acho que ele é muito, muito fácil de agradar. Be Delicious da Dona Karan, muito, muito. Fora o frasco que é uma gracinha, né? Eu acho uma gracinha esses frascos da linha da Dona Karan. Agora eu vou trazer outro pra vocês que eu amo, que é da linha Kenzo, e esse aqui é o Kenzo World EDP. Ele é bem frutado, tá, gente? Ele consta como notas florais, mas eu sinto muito mais o frutado dele. Ele tem frutas vermelhas e eu sinto também aqui uma pera muito suculenta. Junto com essas frutas vermelhas, é uma pera bem suculenta e bem madura, bem, bem madura mesmo. Quase assim como se estivesse quase passando do ponto ali, sabe? Então junto com essas frutas vermelhas tem um toque de pera junto. Eu sinto particularmente que eu acho que é o que dá esse toque bem doce que ele tem. É um perfume bem adocicadinho, mas muito, muito verão por esse toque frutado que ele tem. Como são notas florais aqui também, tá, gente? Porém eu não sinto muito aqui a floralidade. Eu sinto mais realmente esse toque frutado da fragrância, suculento. É um frutado que chega da água na boca, sabe? Eu falei, ele chega realmente da água na boca, assim, muito, muito adocicadinho. Bem frutado, bem suculento. Ai, maravilhoso pro verão e pro calor. Super indico pra vocês Kenzo World EDP. Muito, muito gostoso. Até vou botar o meu no uso. Faz tempo que eu não tenho usado ele. Um outro que eu amo também, que aparece seguido nos vídeos aqui do canal, que inclusive tá na fotinho, né, de abertura do vídeo, é o Daisy da Marc Jacobs Also Fresh. Esse aqui, ele tem o DNA do Daisy, tá, gente? Ele tem aquele DNA da casa ali, né, do Daisy tradicional. Porém, ele é mais fresco, realmente mais aberto, mais luminoso. Ele lembra também o Chance O Tendré. Então, quem gosta de um, provavelmente vai gostar de outro, tá? Ele tem um toquezinho verde aqui junto. Lembra muito, muito Daisy mesmo, mas de uma forma, assim, mais jovial, mais aberta, mais limpa, mais clean. Eu gosto muito dele. Ele não é um perfume que tem um desempenho muito grande, tá, pessoal? Já aviso, assim, ó. Não é um perfume que projete muito, que fixe muito. Então, se tu prefere perfumes que fixem mais, eu acho que esse aqui não é uma opção legal pra ti. Quando eu gosto muito da fragrância, eu não importo de reaplicar. A não ser que ele suma em meia hora, né, claro, aí ninguém gosta também de um perfume que desapareça tão rápido, né? Mas quando eu amo demais a fragrância, eu não importo de reaplicar. E é o caso desse aqui, eu amo tanto ele, que eu não importo de reaplicar. Gosto demais dele. Vai bem na linha do Chance O Tendré, realmente. Quem gosta dessa linha de perfumes vai se apaixonar por esse aqui. Eu adoro. Gosto demais, realmente, dele. Agora um outro que é super compartilhável, gente. Super, super compartilhável mesmo. E o frasco é uma gracinha. É o CK, da Calvin Klein, Everyone. Esse aqui é super compartilhável mesmo. Ele tem um toque herbal, verde, fresco, aromático. É aquele tipo de perfume bem cítrico, tá, gente? Bem cítrico, bem fresco mesmo. É pra quem gosta daquela linha light blue. Esse estilo de fragrância, sabe? Muito compartilhável. Eu gosto muito. Ele tem, se eu não me engano, é um óleo de laranjeira, um óleo de mandarina. Então, deixa ele bem cítrico, realmente. Gente, é muito gostoso, muito gostoso. Ele é bem, bem unissex, bem compartilhável. Quem não gosta dessa linha de perfumes compartilháveis, tá, não vai nesse aqui. Porque ele é realmente bem, bem compartilhável. Tranquilamente, assim, tranquilamente pra todo mundo utilizar ele. Muito, muito compartilhável. Tem aquele fundinho de perfume masculino, amadeiradinho de fundo junto com todo esse cítrico. Então, se tu não gosta dessa vibe, foge desse aqui. Mas eu adoro, ele é super fresco. Quando tá super calor, tomar um banho e botar bastante ele, sabe? Adoro mesmo. Vou rifar bastantão ele. Muito, muito gostoso. Calvin Klein Everyone. Minha dica pra vocês. E super, super compartilhável. É até uma dica legal pra Natal, né? Se tá procurando algo que dá, né, pro teu companheiro, enfim, pro teu marido, namorado. Dá esse aqui que dá super com segundas intenções pra tu aproveitar ali e já seguir usando junto. Muito, muito gostoso, realmente. Vou falar, então, do quinto pra vocês. Esse aqui, gente, eu não resisti a esse frasco, tá? É maravilhoso. Esse, quem quiser, eu consigo, tá, gente? Desse aqui, lacrado. E eu tenho também o que é rosinha dele. Eu não conheço rosinha. Não tinha tester dele. Esse aqui também foi no Blind que eu comprei. Ele tem nota de melancia, maracujá. Ele tem um toquezinho também floral. A gente sente um floralzinho nele junto com um verde também. Ele tem algo verde junto com esse frutado que dá muito pra gente perceber. Eu sinto a melancia suave. E o maracujá também. A gente sente aquele... É um azedinho doce. Sabe aquele perfume que tem um leve dulçor, mas predomina aquele azedinho das frutas? É esse aqui. Então, se tu gosta de perfume frutado, que tem esse toque azedinho, é uma opção pra ti. E olha esse frasco, gente, com esse coração. É muito lindo. E é um perfume super, assim... Esse aqui é Juice Couture Malibu. Tá? Esse aqui é o Juice Couture, esse aqui. Gente, esse aqui é um pouquíssimo falado. Eu nunca tinha escutado falar dessa fragrância aqui. Se vocês já ouviram falar, me deixem aqui nos comentários. Mas eu não conhecia e nunca tinha escutado falar. O meu frasquinho é de 40ml, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Isso mesmo. 40ml e ele é uma versão EDT, tá, gente? Ele é um EDT. E olha só, tem uns coqueiros no frasco. É muito lindo, lindo demais. Muito lindo. Esse coração aqui eu achei maravilhoso. Não é um perfume também que tem uma fixação muito grande, uma projeção grande, tá, pessoal? É um perfume suave. É realmente um EDT. Ele não projeta muito. Mas eu amei. Também não me importo de reaplicar, porque eu amei demais ele. Agora eu vou trazer o sexto pra vocês. É um que tem aparecido nos meus usados da semana. É uma fragrância que eu já conheço há muito tempo. Já sequei muitos frascos dele. Eu e a minha mãe, até um cheiro que me lembra ela. Ele é muito bom, gente. É o Bioterme, o de Energi. Esse perfume aqui é difícil de conseguir. Eu não sei se ainda consigo dele. Eu trouxe, eu vendi algumas. Todos que tinham naquele dia que eu achei, eu comprei. E já vendi todos, tá, gente? Não sei se ainda dá pra encontrar, mas eu acredito que sim. Eles têm um dessa linha também, que é um azul, que é maravilhoso também. Bem fresco, bem limpo. Aquele eu acho que ainda consigo. Esse aqui, ele é um perfume bem alaranjado. Aquele cítrico alaranjado. Sinto muito, assim, aquela tangerina, aquele toque de laranjinha nele. Cítrico. Bem cítrico na saída. Mas já é docinho das frutas. Um pêssego aqui também, que vem dando um doçor pra ele. Não é doce de baunilha, tá, gente? Não é aquele tipo de doce. É um doce realmente das frutas, complementando toda essa citricidade dele. Ele é um perfume bem cítrico mesmo. Bem, bem cítrico. Aquele azedinho doce também. Mas ele puxa mais pro docinho logo que ele evolui. Ele sai bem cítrico. Mas logo já vem um docinho ali junto, acompanhando ele. E se eu não me engano, ele tem uma notinha de violeta também. Não tenho certeza, tá, pessoal? Mas eu acho que ele tem uma notinha. Tem bem no fundinho alguma coisinha assim que traz um atalcadinho de conforto pra ele. Não é atalcado, tá, gente? É muito, muito leve. Muito, muito sutil. Agora eu vou falar do sétimo pra vocês, que é o L'Odyssey. Esse aqui é a minha versão Summer, tá, gente? Pode ser assim, ó. Qualquer L'Odyssey, o EDT, o EDP. Eu gosto muito dessa casa porque eu acho que são perfumes muito versáteis, cítricos. Esse aqui também tem um toque alaranjadinho, cítrico na saída. E logo vem aquele DNA da casa, né? Que ele traz um toque aquático junto dele. Muito fresco, muito fácil de agradar. Pode ser qualquer um da casa, tá, gente? Eu só não peguei o Nectar porque o Nectar é mais adocicado pelo mel. Então eu acho que seria mais adequado algum outro. O Rose Rose também tem nota de rosas, mas ele também tem um frutadinho fresco. Muito bom o Rose Rose também, eu amo. Então eu fico esse aqui pra ilustrar, mas qualquer um da casa aqui eu sou apaixonada. Acho uma casa pouco falada também. Acho que merecia ser muito mais falada essa casa aqui de perfumaria. Que eu sou apaixonada por esses perfumes todos, eu amo. Lou de sei. Agora vem um outro que vocês sabem também que eu sou loucamente apaixonada. Que é o L'Emperatrice da Dolce & Gabbana. Esse perfume aqui é frutado, doce, almiscarado. Tem uma notinha frutada aqui de kiwi, kiwi, kiwi. Como vocês quiserem chamar, tá, gente? Cada região do país chama de uma forma. Eu chamo de kiwi, tu pode chamar de kiwi, enfim. Polêmicas à parte, porque por incrível que pareça, você estuda polêmica no canal, né? A forma com que eu falo kiwi. Mas, então, todas as formas estão certas, tá, gente? Nosso país é muito grande, então qualquer uma das regiões pode falar dessa forma. Tu pode ser do sul também e falar de outra forma, enfim. Então, todas as maneiras estão corretas. Então, aqui tem o kiwi, que traz uma acetricidade pra ele também. Um frutadinho azedinho, melancia. Muito gostoso, gente. Muito confortável. E esse perfume aqui é um EDT, porém, na minha pele, ele se comporta como um parfum. Fica fixa muito, muito, muito mesmo na minha pele. Tem pessoas que sentem goiaba aqui. E eu sinto mais estoque de melancia com estoque de kiwi mesmo aqui junto. De vez em quando eu sinto uma noncezinha, mas passa rápido, sabe? Eu sinto mais mesmo. É a melancia, gosto demais dele, sou apaixonada. Quero o backup dele, porque ele é maravilhoso. Eu não posso nem me imaginar sem esse lindinho aqui. E, principalmente, no verão, ele faz bonito demais. Eu gosto demais dele. Agora, então, os últimos dois. E eu trouxe um bônus pra vocês. Aqui é um mais docinho, que é da Nina Rich Sorbets. Esse aqui é o Sorbet de Bela. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é um maravilhoso. Parece uma mousse de maracujá. Simples assim. Ele é cremoso, ele é azedinho e ele é adocicado. Tá? Então, ele é docinho, cremoso e adocicado. É assim que essa fragrância fica. E pra resumir bem ela, ele me lembra, assim, uma mousse de frutas cítricas com um toque, assim, leitoso, sabe? Ele tem um toque, assim, meio lactônico junto. Realmente. Essa coleção foi feita em parceria com uma fábrica de sorvetes. Então, ele tem realmente algo lactônico. Foi o que eu mais gostei. O rosinha eu não me lembro muito. Mas o outro, eu gostei mais desse, gente, aqui. Amei. Teria backup dele, viu? Maravilhoso. Eu nem sei se ainda tem dele, mas ele é muito bom. Fora o frasco, que é um charme, né? Olha esse verdinho aqui, fosco, com tudo douradinho aqui. Tem uma joaninha aqui, olha só. Coberta com dourado. Lindo, lindo. E é muito gostoso. E muito bom de usar no calor também. Para finalizar, então, os que eu trouxe para vocês, eu vou mostrar o L'eau de Kenzo, porfeme. Esse aqui realmente é bem herbal também, bem aromático, bem fresco. Super verão. E ele tem uma notinha aqui que me remete a notinha de chá. Ele é muito bom, gente. Muito fácil de agradar. Quando ele chegou a primeira vez, ele não me ganhou muito, por causa da notinha de chá dele. Eu acho meio proeminente, eu sinto bastante. Mas agora eu adoro ele. Realmente ele é bem fresco, bem verão. Faz muito, muito bonito. Mas ele tem um diferencial. Eu não sei se é por essa notinha de chá. Acho que ele tem uma notinha de violeta aqui também, que traz um diferencial para ele, sabe? Não fica assim, um cítrico aromático comum. Ele tem sim um diferencial, algo chique, que remete a casa Kenzo. Tu vê que é um perfume diferenciado realmente. Então, L'eau de Kenzo, porfeme. Muito, muito bom. Maravilhoso. Esse encerrou nosso top. E agora eu vou trazer o meu bônus para vocês, que é um perfume que eu gosto demais. Tem resenha dele aqui no canal, que é o Terra Cota, da Guerlain. Gente, esse perfume aqui é sensacional. Olha essa embalagem aqui. Com essa madeirinha, esse material rústico. Esse sol, como se fosse esse sol dourado no meio. E ele já fala muito do que ele vai entregar. É algo muito tropical. É um perfume quente. É um perfume que remete ao bronzeador, que remete à praia. Eu sinto bastante o coco aqui. Bastante também uma flor de tiaré. Monói também, né? Que é essa questão do monói. É muito bom, gente. É sensacional. Mas é para quem gosta desse toquezinho de bronzeador. Bronzeador fino, sabe? Elegante. É um cheiro de bronzeador muito, muito chique. Eu gosto demais. Tem resenha aqui no canal. Se tu não assistiu, dá uma assistidinha na resenha aqui do canal, que tá super legal. Então, esses foram os meus escolhidos. Meus 10 com bônus. Para falar para vocês de perfumes para o verão. Eu tô louca para saber quais foram as escolhas da Carla e da Rai. Será que vai ter algum que a gente escolheu que vai estar no top de vocês também? Tô super curiosa, gente. Não esqueçam de ir lá no canal da Carla, da Rai. Deixar aquele like também lá no canal delas. Se inscreverem por lá. Ativem o sininho. Que é super, super importante para quem produz vídeo. Esse suporte, esse apoio de vocês. Tá joia, pessoal? Então, essas foram as minhas escolhas. Já vou lá correr no canal das gurias. Porque eu tô louca para assistir as escolhas delas. Um beijão. E me contem aqui embaixo quais são os que vocês mais gostam de usar no calor. Que eu vou gostar muito de saber. E me contem também se vocês querem a versão dos nacionais desse vídeo que eu trago aqui para o canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.